Então, Nuno, você é a prova provada de que se pode participar num reality show, não é? Condenado ou, pelo menos, praguejado por muitos e depois ter objetivos na vida. Aliás, neste programa está um ex-concorrente da reality shows que tem há muito tempo um objetivo na vida, que é ser um grande pasteleiro, não é? Pasteleiro? O Marco, sim, sim, sim. O Marco é um grande amigo meu e eu já o acompanho. Não entrou no seu... Não, ele entrou na casa 2. Exatamente. Para mim, das melhores casas. Eu fui na 6, foi a última. Foi na última. O Marco é um amigo meu já há bastantes anos, que eu acompanho, e dou-lhe muito valor porque trabalha horas e horas e nunca desistiu e hoje em dia é o que é. E pá, é um exemplo para nós todos, que participamos e não podemos viver de ilusões, temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Exatamente. E é assim que a vida se leva. Muitos de vocês, contudo, fazem presenças. Você fez presenças? Faço, faço. E o que é isso de fazer presenças? Olha, é assim, basicamente o que é fazer presenças? É assim, há vários tipos de concorrentes que fazem... Ou seja, como é que eu vou explicar? O patrão que gosta. Gosta de pagar para a gente estar lá duas ou três horas. A fazer o quê? A conviver com os clientes. No convívio. No convívio. A beber um copo. A tirar fotografias. A tirar fotografias é o que se faz mais. Estar com os clientes, pronto. Ou seja, basicamente o que é que eles não gostam? Não gostam que a gente esteja, por exemplo, sempre ao telefone, sempre a beber. Gostam que a gente seja divertido e esteja sempre a falar com toda a gente. Ao fim, ao cabo, é fazer sala. Neste caso, é fazer discoteca. Não é? Exatamente. E já faz muito isso? Ou já fez mais? É assim, hoje em dia também, a conjuntura atual do país, também não tem... As discotecas de cada vez estão a fechar mais. Sim, e o Júri Alto e Sous também já houve vários, porque os primeiros concorrentes certamente tiveram que ir uns aninhos certos. Não tenho presenças, não tenho razão de queixa, porque na semana passada estive na Suíça, estive na Madeira no fim de semana, e ainda tenho presenças, já fez um ano. Isso é curioso. É curioso. E você, entre as pessoas, juntam-se à sua volta? É. Porque eu estou sempre a fazer rir. Você estava a fazer presenças? Podia, podia. Estou com certeza. Ganhava-me dinheiro. Então não, é sério? Ganha-se bem. Você ganhava certeza. Não sei, não sei, mas olha, estás-me a dar uma ideia. Vou deixar de fazer programas diários e vou fazer presenças. E venho só a fazer uma vez por semana. Nuno, daqui para a frente, quais são os objetivos em relação ao vosso negócio? Esta é uma primeira barbeiria, tenciona a ter mais? Exatamente. Vamos expandir, se tudo ocorrer como a gente planeia. Vai correr bem, sim. Porque é preciso é ser profissional. Exatamente. Sempre com este conceito, eu não digo exatamente igual, mas sempre, a 77 tem que ser sempre parecida, sempre aos xadrezas, sempre... 77 é o nome? É, é a barbeiria 77. Porquê? Por várias maneiras. As pessoas, às vezes, decoram mais fácil dois números. Do que, por exemplo, eu vou cortar a 77, ou vou cortar a não sei o quê. É mais fácil o 77. Mas 77 foi o número ao caso? Não. 77, eu nasci dia 7 do 7. E o número 7, para mim, é um número especial e é a amizade que eu tenho com o Álvaro. Quem diga que é um número cabalístico, não é? Para mim, e eu como tenho uma relação extraordinária com o Álvaro, é a nossa ligação. Ou seja, optámos por ficar a 77 devido a isso. Onde é que fica a barbeiria 77? Junto ao Hospital Aparelada, Ruaçar Manteveiros, no Porto. E é a primeira de muitas, certo? Primeira de muitas. Estamos aqui para a luta. Muito obrigado, Nuno. Obrigado, bigodes. Você deu um bivote neste negócio.